Prontinho agora Anda porrada véi 2v1 Eu não pago nada pelo carro, não sei se tu pagaste Eu acho que pagar Como é que não sabes? Tipo, eu tinha 499 498 Não sei se o carro valia medo Segredo do atacou É barato, é 10 mil Então, então pagar 1 mil? Não, é 10 mil Uma faca na minha Não sei, eu acho que é porque Tipo, eu tava na dor Não dá pra tudo Não gosto de ganhar aqui Não, 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 não Olha aqui 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 Estas são fininhas de merda Não dá-te pensar que é o futebol É um fininha rapaz Já-te pensar que é o gajo das artes marcia Não tem acesso a este vehículo personal WTF? WTF? Oh, sim WTF? Olha aqui Estas também quer porrada Ah, ok Estou indo na boca Estou indo na boca Oh, isso você está indo na boca É o que? Ah, hey Nossa, technically Olha aí a gaj Inéscate vai tecára-te-ra-poilar É um gol É, vai gui E aí, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha ali E aí, olha aqui Olha aqui Ih, nada, onde acabou isso? Olha que legal de inferno Olha aí, este aqui Preto de merda Esse tem pistola É, também Ah, não tem nada Chate puta, só cá E aí, mas é que sonho Vamos, vamos Vamos ficar com a guarda agora Vamos, vamos, vamos Vamos com o carro do Preto Seja com um Acho Flissue agora WTF! É super Ficou Ah, eu vou bater um, vou bater um Ah, eu vou bater a padron Vou bater um pouco Eu vou bater a padrona Ah, eu vou bater a padrona Boa noite, pessoal.